Agora vamos ao vivo direto para os nossos estúdios da FMU Dia 92.7. Lá vamos conversar com Nájila Fernandes e com a Arimatéia Azevedo. Pessoal, boa tarde para vocês, boa início de semana. Obrigada, Lívio. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Até você foi surpreendido pela quantidade de brasileiros que decidiu votar neste último domingo para as eleições dos conselheiros tutelares? Muito. Eu pensava... De repente você viu pela noticiária de ontem que parecia que era uma eleição normal, uma eleição em que se escolheria prefeito. Agora tem sentido, né, Lívio? Primeiro, é remunerado, passou a ser remunerado. Segundo, tem mandato. E terceiro, tem poder. O conselho tutelar, de repente, ele tem na sua área, ele decide muitas coisas, decide o destino de crianças e adolescentes. Enfim, participa das ações da comunidade. E o que se viu no Brasil todo, inclusive no Piauí, foi o povo indo às eleições, tinha fila, tinha demora, exatamente nos moldes de uma eleição convencional. Agora só registramos que em Parnaíba e em Pavo Sul as eleições foram anuladas, cujas, vou repetir isso, não tem ainda uma data para se fazer. Mas foi interessante, viu, Lívio? Muito bom se saber a concorrência em si, porque gera realmente concorrência, gera um esforço, gera um conhecimento e gera um desejo de todos participarem. Interessante e acirrado, hein, Arimaté? Acirrado. Hoje aqui em Teresina aconteceu um grande evento, um encontro do PSD com a presença de Gilberto Kassab, o presidente nacional da sigla. Gilberto Kassab falou muito sobre envolver as mulheres na política, mas como é que você avalia a visita dele ao estado do Piauí? Essa história de envolver as mulheres na política está dando confusão. Deu o que falar. Deu o que falar. A Polícia Federal, inclusive, pediu já, já estou dando até outra informação, pediu o indiciamento aí do ministro do turismo, Marcelo Marco Antônio, por conta dessa história de transformar mulheres em candidatas laranja na eleição de 2018. E essa coisa girou o Brasil inteiro, envolvendo vários, vários partidos. Mas voltando ao caso aqui do ministro Kassab. A legislação, ela permite, aliás, ela não permite, ela manda que os partidos registrem pelo menos 30% dos seus candidatos sendo mulheres. O que o ministro está fazendo é aquele apelo bem eleitoreiro, olha, vamos botar as mulheres na política e tudo. O que ficou hoje é que eles filiaram sete ou oito prefeitos. Na conta do Georgiano, deputado de Estado, eram sete. Na conta do pai, Júlio César, seriam oito prefeitos. Eu sei que eles passam a ter mais de 40 prefeitos dos 220 e poucos que tem o Piauí. Isso, numericamente, quantitativamente, você pode até achar pouco. Mas, na disputa partidária, o PSD se mostra muito pujante, com um quadro muito bom. E, claro, com todo esse movimento voltado para as eleições de 2020. Eles pretendem lançar candidatos, inclusive o Terezinha, que seria, pode ser o próprio filho do deputado Júlio César, o deputado Georgiano, que foi muito elogiado pelo Kassab, e lançar vários prefeitos no interior, da maioria dos municípios. É um partido que está chegando nas cabeças, como eles próprios dizem. Ari, até o Júlio César estava bastante empolgado, dizendo, nós vamos fazer 50. Não, nós vamos fazer 55 prefeitos. 55, que é o número do PSD. Ele estava bem empolgado. Agora, fazer mais 55 ou, dos 43, chegar aos 55, ninguém sabe. Ari, só para encerrar nossa conversa de hoje, queria falar um pouco com você sobre essa questão, porque o governo Jair Bolsonaro já começa a sinalizar novas reformas, novas mudanças administrativas. Ele quer fazer uma reforma administrativa e mexer na chamada regra de ouro. Regra de ouro é um mecanismo fiscal que eles usam, que é para cortar até, que chega, falam até em cortar gratificações, essas coisas. Isso vai mexer com o servidor público. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que deu essa informação ontem à noite, de uma certa forma, inquietando o setor, ele não sabe precisar bem quais são os detalhes, o que vem nessa mensagem do Executivo. Mas vamos esperar. Coisa boa para o servidor público federal, não é. Obrigado, Ari. Boa tarde para você. Bom início de semana e até amanhã. Até amanhã. Márgila, até as 18 horas. Até as 18 horas, com o Dia News, segunda edição, Alívio. E hoje nós vamos repercutir o caso de Tutóia, no Maranhão, onde três agências bancárias foram arrombadas na manhã dessa madrugada, usando inclusive as palavras da policial. Uma viatura foi fuzilada pelos bandidos, trocaram tiros com a polícia. Enfim, esse assunto a gente vai repercutir no Dia News, segunda edição, às seis da noite. Ok, obrigado. Bom trabalho para vocês. Boa tarde. Obrigada, Alívio. Boa tarde.